Fala galera, aqui quem fala o Vagabros trazendo mais vídeo pra vocês, mano Estou aqui com o Dominus, é esse carrinho aqui que muita gente joga com ele Eu não tô acostumado muito a jogar com o Dominus, mas tô com ele aqui Vou mostrar uma coisa pra vocês, mano, eu tô com a opção aqui de vídeo no Quality Porque se eu botar em High Quality, mano, meio que a grama ela tapa o para-choquezinho preto ali na frente, né E tipo em Quality a grama fica rasinha aí, eu acho que o para-choque preto aqui Fica muito lindo o Dominus, mano, fica mais da hora Então vamos lá pros treinos, eu já baixei aqui os 4 treininhos Treinos para Vagabros aqui do Afetec, acho que é Os shots do CDR Mathieu, o Breno Zelima, o Training Pack do Breno Zelima E o Dunk para Vagabros aqui do Rocket, beleza? Então vamos lá começar aqui pelo treino para Vagabros aqui do Afetec Vamos lá dar um playzinho Vamos ver, pelo jeito que esse aqui é um redirect, vamos dar um pulo aqui E tá, beleza, e primeiro é só o teste Para saber mais ou menos a velocidade aqui Errei A gente ia falar que a gente ia marcar aqui de Duas na trave Básico, mira de quem é lixo Três na trave E agora é gol E agora é gol Beleza, mano, depois de três chutinhos na trave, esse aqui foi gol Foi até que bonitinho, ó O negócio é virar o carro assim Porque a bola vai bem mais de boa Esse aqui é outro redirect pelo Getovski É Esse aqui veio mais devagar Ah, sério Porra, meu Dá só na trave meus shots Meus shots E foi Beleza, foi Foi, foi Foi, boludo Vamos lá, hein Dois já, duas fasezinhas Quando pega na ponta assim Do dominos, na dianteira É muito forte, né Que que é isso Ah, tá Acho que tem que subir aqui na parede Completar De prima Ah, não foi Na trave de novo Vou tá fazendo um gol um pouquinho mais da hora Ah Tá, entrou direto A minha intenção não era essa de direto Era pra tentar pelo menos fazer um dunk Deixa eu ver, que que é isso Acho que é a mesma coisa É, a mesma coisa Só que Que bom que picou Porque esse gol ia ser feio, hein Esse gol ia ser feio Opa, errei já É, errei Tá fazendo um pouquinho mais bonito aqui O negócio é manter a calma Dá o toque E dá o dunk com Cautela Tudo se resolve, mano Isso é uma lição de vida, cara Paciência é una virtud Quando você faz coisa com tranquilidade Tudo dá certo, mano Beleza Isso que é um ceiling shot É um ceiling Porque ele tinha falado pra mim Vamos lá então Pro ceiling Pro Errei Quase fiz de primeira Quase o ceiling Shorvski de primeira Que agora Deixa a bola Ah, tem o tempo Tem o tempo Não dá pra deixar a bola Picar Peguei meio errado Agora no final Dá pra ter um marcadinho Agora vai Agora vai Beleza Beleza O ceiling Shorvski foi Vamos lá Não fizemos nenhum de primeira Ah não, cara Eu cliquei Tá, já perdi a primeira chance Fiz que é um ceiling também Projeito Vou pular então pro ceiling Ah, quase foi ainda Eu peguei muito errado Opa Erei Tá Errei duas vezes seguidas Não sei como Não sei como Agora foi Beleza Eu errei essas duas Só pra dar aquela Calibrada Só que não Beleza Acho que a bola Vinha na nossa geração É isso mesmo Deitar fazer um dunk Tocar e fazer um dunk Ah, vai direto É Tá, foi direto Ah, eu vou deixar Eu vou deixar Só porque eu fui de primeira Mas isso é sacanagem Porque acho que A intenção dele é Fazer outra coisa Beleza Deitar fazer um dunk Um dunk com esse Não vou considerar essa Porque foi uma bosta Aqui já errei Já errei Hum Ah, cara Eu só queria fazer um Um rebote ali Ah, que saber Deixa assim, mano Deixa assim mesmo Ah, foi o último Beleza, mano Completei aqui o treino Para vagabos All-Star Striker 13% Vamos então para o próximo Não, free play É aqui Vamos lá então Nos shots Aqui do CDR Mitchell Mitchell Vamos lá então Manfiel Knight Tem 13 Fasezinhas Então vamos lá, mano Esse aqui é um redire Eu entrei no Será que eu entrei No mesmo treino Não, não, não Não é não Não é não É que é parecida É parecida a primeira fase Mas não é não Ah, quase, mano Errei 2 Agora Beleza, foi Foi Tá, claro que Em um jogo assim Esse chute, né Meio fraquinho Mas de bom Vamos ver que vai ser isso Vai picar Em nossa direita Ah, acho que tem que ir Ah, tem tempo Ah, tem tempo Eu não tinha visto Beleza Bom, eu teria feito de primeira Se eu não fosse tão tapado Cara, eu nunca preste atenção no tempo Como é que é isso? Acho que é só Ah, tá Perdi o time Ela veio meio rapidinho Beleza Só completa aqui Erei de primeira Não era difícil Mas tudo bem Vamos lá então O que é isso? Home all drag? É um ceiling shot? Vai da sua imaginação Vou fazer uma drag Fazer uma drag Foi de primeira É Eu não sou acostumado A dar um toque Tipo, ficar na parede Depois sair, mano Acho meio estranho Mas deu certo Então No reclamation Já errei essa Conduçãozinha aqui Ah, vai Beleza O Dominus é bom Eu gostei dele Pra levantar um pouquinho a bola Pegar embaixo assim A bola é boa Esse aqui Beleza Esse aqui é só completar Maldito tempo Eu poderia ter feito de prima Mas fiz de segunda Porque eu sou tapado Tapado Que que é isso? A bola vai voar onde? Bola bateu Ah, tá Bem imprevisível Ah, esse toquinho na parede É bem imprevisível Acho que foi Foi Beleza Foi, mano Toquezinho na parede Imprevisível, né Como é que Esse é um dunk Aí, de prima De prima Esse dunk aqui Eu nem botei Na câmera da bola Eu nem botei, mano Porque eu sabia Que ia ser o dunk Nossa, deu certinho ainda De primeira Beleza Vamos ver Ah, tá Beleza Esse aqui Outra Quando seja Tá fazendo negócio Da horinha Se eu fosse bom nisso, né Mas eu não sou bom Ó Peteca Peteca Vamos ver Já errei de novo Se eu não Fizer agora Meu nome Não Pupo Eu ia falar Se eu não fizesse agora Meu nome não é vagabundo Eu quase errei Esse aqui Vou fazer um ceiling Um ceiling Que bosta Que bosta De ceiling Toquei tudo errado Na bala Beleza Aqui Toquei gol Ah, não foi Bateu na trave E não entrou Tranquilo, né Ah, não vai dar pra pegar É Não deu pra pegar Acho que não era difícil Foi Foi Vamo'nos Vamo'nos Com a rodinha Ai, mano Meu mouse tá clicando Sozinho Errei Isso aqui é aquelas Gol Ah Pro pouco Na trave Não, cara Assim De novo em cima O negócio é Tranquilo Agora foi Beleza Ó, essa aqui é da horinha Fazer esses C-directs de costas Assim Eu acho Show de Bolesco Beleza Vamo'ver Tá, isso aqui Vai ser um dunk Ou não, né Vai de sua imaginação Que bosta Ah, deixa assim Deixa assim Tô com paciência Hoje não Esquimou direct Foi de primeira De primeira Beleza A última fase Foi de primeira Penúltima também Pelo menos deu pra fazer 4 Foi 4 de 3 Acho 31% Então Shorts All Star Striker Beleza Beleza Então vamo' para a próxima O The Next Treino Já foi 2 de 4 Ver se vai dar tempinho Vamo' lá pro Benus e Lima Training Pack Aqui 10 Fazezinhas Vamo'ver então Coloca ali Ah, o dunk Ah, tá O dunkzinho É meio Esse dunk É meio difícil Às vezes Calcular, né Em partida Assim é bem difícil Marcar um gol Assim Nossa Errei Errei O negócio Eu montei Aqui Errei O negócio Eu montei no ar Aqui, ó Montei aqui E completa Aqui Agora foi Beleza A primeira fase Foi Legalzinho esse treino Legalzinho esse treino Aqui do Do rebote Gostei 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 Vamo' lá Segunda fase Que isso Vai ser um outro dunk Nossa Muito Ah, tá Ela pica no chão Beleza Ela pica mais ou menos Aqui Errei É difícil calcular Muito bem Esses rebotes Errei de novo Ah Essa eu acertei Mas peguei Um Tranquilo Beleza Segunda fazinha Foi Esse rebotezinho É imprevisível, né Isso aqui é o que? Um dunk? O que é? Onde é que é? Tá Tá, tá, tá É um dunk Me atrasei Vamo' ver Mais ou menos aqui Errei por um pouco Errei por um pouco Mas é isso aí Aqui Errei Foi Beleza Foi Foi, foi A terceira fase Vamo' lá Tem mais sete Pra nós Completar Dunk Ah Já errei Ela cai pra baixo No final Não imaginei isso Ah Errei por um pouco Errei por um pouco Vamos voando aqui Que é mais Que é mais legal Vondinho Foi Foi só no vondinho Beleza Ah, cliquei de novo Meu mouse Tá clicando Sozinho Tipo Essa fase Era por ter citado De primeira Só que Não valeu De primeira Porque eu tinha Clicado É, não valeu Parece que é um Rebotezinho A bola Tá, o ângulo Esse aqui é meio Dificinho até O ângulo É meio sem No angle A gente tem Ah Na trave Tá Foi Foi Beleza Beleza Esse aqui foi Que mais demorei Até agora Demorei um pouquinho Pra fazer isso aqui Mas de boa Toquezinho Marotex Nice Shorves O que eu vou fazer agora Meio que tirei a bola Tenho que completar No redirect Assim Tum Foi Foi, né Foi Dois por arma Foi Beleza Beleza Ah Ah Foi Beleza Beleza Esse aqui também era um pouquinho Oh, da hora esse ângulo Gostei, mano Falei aqui, ó Peguei de um ângulo Bem louco Da hora Da hora Se redirection Vamos lá Outro redirect Ah, não Ah, não Já desempolguei Já Desempolguei Pô Foi Beleza Mas Era pra ter feito de primeira Cara foi da trave, mano Que mentira Mentirosa Que mentira Mentirosa Essa foi a última, né Acho que foi Só foi um golaço Beleza Completei aqui Zero por cento, né Zero de dez De primeira Eu fiz do Breno Zellima Training Pack Vamos pro próximo aqui E para o último The next Is the último Vamos ver Dunk para vagabes Aqui do Rocket, né Vamos lá, então Back with Park Midnight Eu adoro esse mapa, cara Eu adoro esse mapa Vamos lá Tá, esse aqui é um dunk É, se ele botou o título Dunk para vagabes É dunk Então Vamos fazer dunk Não, não, não Não vou considerar isso aqui não Isso aqui não foi um dunk Tem que ser dunk Tem que honrar O título do treino Do cara Ah, errei Tem que honrar o título Se não honrar o título Não está honrando E Beleza Foi Foi a primeira Vamos lá Uma de sete Vamos tentar fazer sete Dunkzinhos aí Aquele famoso Dominus Com o Rick Cedo Vamos lá então Pro Waldo Ah, não, não, não Pera, pera, pera Vou tentar fazer um dunk Tem que ser dunk Ele botou o Dragon Mas tem que ser um dunk Tipo isso Tá, foi um dunk Meio bosta, né Mas foi um dunk De Waldo Tem que honrar o título Olha aí Ah, beleza Beleza Está valendo Está valendo Vamos lá A bola pica aqui Tem que ser dunk Tem que ser dunk Vamos lá Leva pro Ah, não bateu Não bateu no travessão Tem que bater no travessão Ah Ah, ia direto de novo Bateu no travessão E a gente completa aqui Beleza, mano 3 de 7 Vamos que vamos Vamos Ah, não ia Valeu no dunk Já vai Ah Vamos lá Foi Beleza, beleza Vamos lá Ah, pra penúltima Pra penúltima O que vamos Errei Não, é Mas Tem que ser dunk Ah Na travessão É o Trabe Foi Beleza Beleza Vamos para a última fasezinha agora Último nível Isso aqui é um Ah, tá Não é redirect Isso aqui tem que ser dunk Tem que ser dunk Então vai bater Tá, beleza Vamos calcular mais ou menos A bola sai aqui A gente vem Aqui Completo Aqui foi Beleza Acabamos aqui 7 de 7 Ele botou dunk Mas acho que Não tinha muitos com dunk Aí, né Eu fui todos de dunk Mas só pra Só pra Fazer mérito aí É o título, né Que ele botou no treino Beleza Completei os 4 treininhos aí Que eu escolhi Para hoje, mano Muito da hora Os treinos Na moralzinha Lembrando que se você tem um código aí Deixa nos comentários Beleza Um código de um treino Que você acha legal Então vamos agradecer aqui Vou agradecer aqui Ao Afetec Que fez o treino Para vagabras De 8 fasezinhas Ao CDR Michoy Ao Breno Z Lima E ao Rocket Beleza Os 4 aí da hora Treinos marotos Lembrando que Todos os códigos Que eu usei Todos os códigos Dos treinos Que eu fiz Agora no vídeo Estarão na descrição Beleza, galera Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa que like Que ajuda muito Então é isso, galera Obrigadão Por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui